Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Ótimo. Bom, pessoal, a gente está aqui com o Eduardo de Mil, né, que vai ser o nosso palestrante de hoje. Muito obrigada, bem-vindo, Eduardo. Eu vou começar passando alguns avisos para vocês, tá bem? Bom, primeiro, eu espero que todo mundo esteja bem aí nessa situação de pandemia, né, um momento complicado. Espero que todos estejam bem com saúde. Eu vou passar alguns avisos antes que a gente possa iniciar a palestra. A gente vai emitir certificados nessa palestra, só que nós estamos com alguns trâmites aí com a APG Internacional, então esses certificados vão demorar um pouquinho mais para serem emitidos, mas eles vão ser emitidos e vão ser enviados no e-mail de vocês. no e-mail que vocês cadastraram na hora de solicitar o ingresso. O que mais? Sobre a palestra. Nossa palestra vai ter um tempo estimado de uma hora, sendo uma meia-horinha ali no final, para a gente esclarecer algumas perguntas que vocês tiverem. E essas perguntas vocês podem enviar ali no chat, que ao final a gente vai estar repassando para o Eduardo. Só que na hora de vocês fazerem a pergunta, eu peço que vocês iam ver o nome de vocês e a universidade para a gente passar tudo certinho, tá bom? Não me apresentei, desculpa. Sou Juliana Tavares, sou integrante do Unicorp APG Estudium Chapter. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Ana. Fica à vontade, Ana. Obrigada. Me chamou Ana Tavares também, e eu falo um pouco sobre o Eduardo, e depois passarei a palavra para ele. O Eduardo é formado pela Federal do Paraná, em 2000, em Geologia, e também mestrado em Geologia, mas pela Unesco, em 2005. Atualmente ele é um geólogo júnior, sênior, perdão, responsável por modelagem de sistemas protoríficos e avaliação de projetos exploratórios. Pela BASEP, Pram Lab, Índia, Malásia. Ele iniciou sua trajetória em seguimento de gás, faz 20 anos já, na área de nássias e bacias, com índice em modelagem de sistemas protoríficos, geologia e física regional. E também avaliação de projetos exploratórios e new ventures. Eduardo? Bom, primeiro, bom dia a todos aí. Gostaria de agradecer a Ana, Juliana e Lisa pelo convite aí, pelo PG Chapter, por esse convite para iniciar mais essa palestra para o Unipam. Ao Jean, que está aí no backstage, dando o apoio para a gente. E deixa eu compartilhar minha tela aqui. Espero que já esteja aparecendo aí. Bom, o tema da palestra de hoje é modelagem de sistemas protoríficos, é uma visão geral, um pouco do workflow e como a gente procede com essa modelagem. E algumas das novas ferramentas, novas perspectivas. Faz mais ou menos dois meses que eu dei uma palestra para o pessoal do LGA e da Unipam. Ela foi mais focada em modelagem contaminante de CO2. Bom, aqui vocês vão ver alguns slides, são os mesmos que eu já apresentei, mas na verdade a temática aqui é bem diferente. Quem já assistiu a outra palestra, vale a pena assistir isso daqui, tem bastante coisa. Os temas que eu vou abordar aqui, primeiro uma rápida introdução, depois a gente vai falar um pouquinho sobre teoria de sistemas e onde os sistemas petrolíferos se encaixam nisso daí. Falar sobre a modelagem, sim, sobre o processo de modelagem. Um pouco do workflow e dos dados necessários que a gente necessita para fazer modelagem. Processo de calibração e de simulação. Uma parte importante aqui de preenchimento do modelo é a caracterização do relógio de gerador. Um pouquinho da análise dos resultados e finalmente, no final da palestra, a gente vai falar sobre as novas ferramentas aqui. Principalmente como que a gente preenche o modelo geológico, com modelagem estratigráfica. Um pouquinho sobre modelagem de contaminantes e modelagem de vacíos de ambientes complexos. Então, uma pequena introdução aqui, como a Ana já falou, eu me formei na Federal em 1999 para 2000. Depois, fiz mestrado na Unesp. Comecei minha carreira com geofísica na Geodecon lá em Curitiba. Depois, passei para a área de petróleo na Geoservice, o Mundial Logger, em 2000. Depois, eu fui para a Unesp para fazer meu mestrado e trabalhar com estudos regionais lá na Bacia de Santos. Em 2006, eu fui para a Bacia de Franlab e trabalhar no Rio de Janeiro, junto com o pessoal da Petrobras, basicamente. Em 2007, eu fui para a HRT Petróleo, que era uma empresa de serviço na época que fazia bastante trabalho de modelagem de bacias. E depois, virou uma companhia operadora de óleo e gás. Fiquei lá de 2007 até 2013. Depois, passei para a Queiroz Galvão como geólogo de exploração. Fiquei lá até 2019. E lá, a gente trabalhou, basicamente, todas as bacias marginais brasileiras, fazendo análise de sistema petrolífero e modelagem de bacias. E, em abril de 2019, eu vim para a Malásia aqui, onde eu atualmente trabalho como modelador de bacias sêniores e analista de sistema petrolífero. E sobre a minha companhia aqui, a BICIP, ela atua em mais de 100 países. Ela já participou de projetos em mais de 100 países. Ela tem mais de mil clientes ao longo desses 60 anos de história dela aqui. E ela conta com uma equipe de mais de 150 especialistas nos escritórios que ela tem no mundo. E mais um grupo de pesquisa do Instituto Francês Petróleo, que fica lá em Guelma e Mezão, na França. Mas, basicamente, é uma companhia focada na área de pesquisa e desenvolvimento e prestação de serviços com softwares próprios. Vou começar aqui falando da definição de sistema petrolífero e um pouquinho da teoria de sistemas. O que é a teoria de sistemas? Ela diz que o sistema é um conjunto de partes integradas, interagentes e interdependentes que formam um todo com um determinado objetivo e para desempenhar uma determinada função. Então, é uma definição bem genérica. Quando a gente começa a olhar, a gente tem sistemas em biologia, a gente tem sistemas em ecologia, tem sistemas em medicina. E, para a nossa área de G&G, a gente tem trabalhado muito com sistemas deposicionais. Então, essa foto aqui da pomada versus um comprimido. Quando eu comecei a estudar geologia sedimentar 24 anos atrás, lá foi a primeira imagem que um professor colocou no curso dele para falar de sistemas deposicionais. Qualquer diferença, por exemplo, de um medicamento de uso tópico, uma pomada, se aplica localmente para tratar de uma dor. Enquanto quando você usa um comprimido ou uma droga, você está fazendo uma abordagem sistêmica. Você está tratando não só a causa, você não está tratando só o resultado, sim a causa. Então, essa abordagem sistêmica está bastante presente em medicina. Em ecologia, a gente tem os nossos ecossistemas, que são ambientes que convivem juntos para gerar um sistema em um todo. Em geologia, quando a gente vai ver a definição de ambientes deposicionais, também é um arranjo tridimensional dos sedimentos de topaz que preenchem uma bacia. Então, são alguns processos que geram um produto ou uma função geral. Essa é a definição da UIC. da SEG é bastante parecida. Então, aqui só um exemplo aqui do sistema fluvial originado num glacial. Então, a interação de sistemas deposicionais para preenchimento sedimentar de uma bacia. Quando o Magum e o Dal, lá em 94, eles definiram o que é sistema petrolífero, eles basicamente partiram do mesmo conceito. Eles falam que o sistema petrolífero engloba um sistema ativo de rocha geradora e todas as acumulações de óleo e gás geneticamente relacionadas a ela. Então, as acumulações são o produto que a rocha geradora que ele coloca aqui, mas depois ele descreve os elementos do sistema petrolífero, são os processos que estão interrelacionados. Então, ele coloca a descrição do que é o petróleo e do que são os sistemas. Ele também descreve que o sistema são os elementos interdependentes e os processos que vão levar à criação de uma acumulação de hidrocarboneto. Então, basicamente, a mesma teoria de sistema se aplica que os sistemas petrolíferos. E quais são esses elementos? Então, eles definiram lá no primeiro artigo deles, essa é uma adaptação da figura do artigo deles, do colega Canelas. Então, eles definiram alguns elementos aqui. Os principais são a rocha geradora, porque a gente está sempre preocupado em geração do petróleo, e isso, a metodologia foi desenvolvida para isso, para saber se uma rocha geradora pode gerar petróleo. A gente tem reservatório, que é onde o petróleo se acumula. A gente tem selo, que é o que cobre o reservatório e que não permite que o óleo escabe. A gente tem o que pode se chamar de overcarga, de overwording, que é o preenchimento sedimentar da bacia. E a gente tem um outro elemento que não fica tão visível aqui, que é a migração e, finalmente, o timing. Quando isso gerou e quando migrou já existia reservatório e já existia estrutura para acumular o óleo. Então, basicamente, esses são os elementos do sistema petrolífero. Quando você faz uma análise do sistema petrolífero, você está tentando, seja modelagem ou seja simplesmente uma análise dos dados sem modelagem, o que você está tentando responder? Por exemplo, para a rocha geradora, ela está matura, aqui está a posição na minha tela dela, ela está matura para gerar hidrocarboneto, ela tem potencial para geração e expulsão? Quanto ela gerou e quando ela gerou? E qual o tipo de hidrocarbonetos que foram gerados por ela? Essa é uma primeira pergunta que a gente responde com a modelagem. Uma segunda, sobre a migração e timing, que é aquele elemento que a gente não consegue ver diretamente aqui, mas quando o óleo foi gerado, quando que ele chegou no reservatório? Então, existe uma rota de migração eficiente? Como que esses hidrocarbonetos migram? Eles migram lateralmente dentro da rocha geradora, eles migram verticalmente através da rocha que está soterrando isso, ou através de falhas? Existem barreiras pernoporosas no caminho da migração? O processo de agenéticos pode prejudicar a minha porosidade, por exemplo? Então, a gente consegue modelar isso aí também. O efeito de perfuração e de produção. Qual que é a temperatura e a pressão do meu reservatório no presente? Quanto ao selo, que é a rocha que recobre o meu reservatório e que impede do hidrocarboneto vazar. Existe realmente um selo efetivo para evitar a fuga dos hidrocarbonetos? Qual que é a máxima coluna de hidrocarboneto que meu selo pode suportar? E outra pergunta, quando o hidrocarboneto chegou aqui, esse selo era efetivo? Porque ele pode ser no presente, mas no passado ele pode não ser. Quando a gente tem acumulação já em si, então a gente quer responder perguntas sobre o fluido. Qual que é o volume acumulado? Qual que é a composição que eu vou esperar, que eu vou ter aqui dentro da minha acumulação de petróleo? Se é mais gás, se é mais óleo, em termos de composição. Em termos de fase, se vai ser vapor em subsuperfície, se vai ser líquido, se vai ser misto, como eu vou dizer isso aí. E as propriedades desse hidrocarboneto, como o grau API, a densidade dele, o conteúdo de gás, os parâmetros de PVT, que vão me dizer quanto que eu tiro lá em subsuperfície, quanto que chega em superfície, viscosidade e uma série de parâmetros. Então, os objetivos da modelagem, normalmente eles estão voltados para a avaliação de novas áreas, em bacias onde as companhias ainda não estão ou querem entrar, tem novos blocos ou participação. E ela ajuda você a diminuir a certeza e o risco exploratório. Ela também serve como suporte à expectativa da composição e do volume dos hidrocarbonetos, como se está em uma análise econômica, ou se pode usar esses parâmetros para dizer que tipo de ferro você tem. E, finalmente, suporte à tomada de decisões. Você vai entrar na bacia, vai comprar um bloco, se você comprou um bloco, você fez todo o seu estudo, você vai perfurar ele, ela não vai ser uma ferramenta decisiva, mas ela vai ser suporte para a tomada de decisões. Também serve para testar a extensão do sistema petrolífero de determinados plays, novos plays. Serve para prover informações para outras áreas, como informações de pressão e temperatura para a drilling, a gente vai mostrar alguns exemplos no final lá. E predição de ocorrências de contaminantes, só dois, nitrogênio, mercúrio, gasulfido, uma série de contaminantes que hoje em dia são modelados junto com o hidrocarboneto. Então, aqui um pouco do workflow para modelagem para 2D e 3D, a gente vai discutir isso depois, mas primeiro a gente tem a geometria, que no caso do 3D são os horizontes sísmicos, mapeados pela sísmica. A gente tem uma parte do modelo que é preenchimento, que são basicamente faces, ou que litologia que você tem lá dentro. E normalmente quando você está fazendo um 3D, você faz modelagem 1D e 2D de suporte para esse trabalho. Nessa parte de preenchimento, você faz a definição das suas camadas internas do modelo. Quantas camadas você tem que dar que elas são depositadas e quais delas são rochas geradoras ou reservatórios ou selo. São os elementos do sistema petrolífero. Depois você define as condições de contorno, que basicamente é a temperatura na parte superior do modelo e quanto de calor que está entrando na parte inferior do modelo, para fazer modelagem térmica. Você parte para a parte de calibração, então normalmente você tem essa calibração conjugada aqui, que é térmica, de pressão e de porosidade, porque você tem que calibrar eles em conjunto, senão você não calibra ninguém. Porque o cálculo interno dos simuladores leva em conta pressão, porosidade, conteúdo em água e tudo junto para fazer a calibração. Então você tem que calibrar todos juntos. Tem a parte das simulações, onde se vai extrair os resultados de maturação, expulsão, fase, composição de carbonetos, as suas rotas expulsões de migração. E análise de resultados e pós-forcessamento, que você pode usar esses resultados aqui para fazer análise volumétrica, para fazer mapas de risco, que a gente chama como segmento de SNAPS, para você ter ideia de fase, composição do petróleo e fator volumétrico. Para vocês que estão aí na universidade, é interessante saber quais são as disciplinas envolvidas. Então esse aqui é basicamente um workflow que a nossa empresa faz em termos de projeto. Então normalmente a gente faz o projeto completo, desde a análise regional do Bacia, mapeamento, parte de modelagem estratigráfica, sedimentológica, a parte de petrofísica, caracterização sísmica, basicamente. A parte que a gente está falando hoje é a parte de modelagem. E depois a gente parte para definição de play, análise de risco e mapeamento dos leads e prospectos, finalmente. E volumetria, e às vezes análise econômica. Então basicamente todas as disciplinas da geologia estão envolvidas nesse workflow aqui desde a geologia regional, tectônica, e todas elas trabalham dentro da modelagem especificamente, estratigrafia, sedimentologia e petrofísica. A parte de geofísica, tanto sísmica como métodos potenciais, nessa parte do mapeamento, avaliação regional. A parte de inversão EQI, que entra aqui na parte de caracterização sísmica, pensando em incluído dentro do relatório. E muito da parte de geofísica, tanto orgânica como inorgânica, além de física, porque todos esses simuladores são baseados em processos físicos, e a parte de cartografia e giz, que é botar isso aqui tudo no... O que a gente precisa? Então basicamente, para fazer modelagem, basicamente são três conjuntos de... são quatro conjuntos de dados distintos, o primeiro é a geometria, o preenchimento do modelo, as condições do contorno e os dados de calibração. Então geometria, o que que é? São mapas para 3D, horizontes sísmicos para 2D, ou todos os estratigráficos para modelagem 1D. A idade de cada um desses marcadores aqui, como eles evoluíram ao longo do tempo, então paliobatimetria e reconstrução estrutural sempre é necessário. E a gente precisa de geometria crustal, no presente e no passado, para trabalhar com as condições do contorno aqui. Para a parte de preenchimento, então a gente precisa da distribuição de faces, com detalhamento dentro das camadas que a gente definiu, e depois eu vou mostrar as propriedades físicas, o que que é uma face dentro do modelo de base dele. As condições do contorno, então é essa geometria crustal aqui, que depois vai me dar um input de, nesse caso aqui a gente está vendo estiramento crustal, e a evolução dele ao longo do tempo, que vai determinar o fluxo de calor dentro da tua bacia segmentar. Esse é um input básico para você ter a calibração térmica do teu modelo. E aqui a gente tem nascismo com o fundo do mar, então como que varia a temperatura da água aqui, e qual que é a temperatura nessa interface aqui, que a gente chama de segmento water interface temperature. E finalmente a gente precisa saber se o modelo está certo ou não, com dados de calibração. Normalmente é o que? É temperatura, é reflectância de vitimita, isso aqui te dá a calibração de termos térmica no presente, isso aqui no passado. E dados de porosidade, de pressão, de propriedade do fluido, porque você tem que calibrar os fluidos também. Esses são os dados que você precisa de input para a tua modelagem. E voltando um pouquinho na parte de preenchimento, quando a gente fala de faces, dentro do software, cada face, aqui eu estou vendo o folhinho, a gente tem diversos parâmetros físicos envolvidos aqui. O primeiro deles é compactação, como a porosidade reduz de acordo com a profundidade. As leis de permeabilidade que se aplicam, normalmente tem uma correlação entre porosidade e permeabilidade, que isso aqui vai determinar como que o fluido, tanto água quanto hidrocarboneto, se propaga dentro do termo modelo. Propriedades térmicas, então cada rocha, cada mineral, cada liturgia dentro do termo modelo, tem propriedades térmicas distintas, isso vai determinar como que o calor é insulido dentro do termo modelo. A parte de permeabilidade relativa, que vai determinar junto com a parte de permeabilidade, como que é a movimentação do hidrocarboneto versus água, como que eles se comportam no esculamento em meios porosos. Basicamente, uma litologia, quando você define, tem um folhinho aqui, você está falando de tudo isso aqui e um pouco mais. A gente tem parâmetros aqui de agênese, tem parâmetros mecânicos, tem parâmetros de redução térmica de sulfatos, tem várias coisas diferentes aqui. Cada um desses aqui é uma equação física, uma descrição de um processo físico. Falando aqui agora, começando a falar dos tipos de modelagem, falar de modelagem 1D. A modelagem 1D, normalmente a gente está falando que é a modelagem ao longo de um poço. Pode ser um poço que já foi perfurado, então você já tem a parte de preenchimento, que são as rochas que esse poço perfurou, e você já tem as idades, que são os poucos estados gráficos aqui. Ou você pode modelar uma posição que você ainda não perfurou o poço, onde você vai pressupor, baseado em dados anteriores, os poucos, baseados na sísmica, e a litologia, baseada nos poços. Você tem os dados de calibração de poços próximos, pode ser usado. Você tem aqui uma parte de reconstrução no passado, principalmente para o batimetrículo, ou seja, qual que era a profundidade de água quando cada uma dessas camadas foi depositada. E os parâmetros térmicos aqui da base do modelo e do topo do modelo. Basicamente a gente está falando de heat flow, que é um valor se propaga aqui dentro do modelo. E que tipo de resultados a gente pode ter? Normalmente a gente tem a curva que a gente chama de burrowistro, a curva de soterramento, que é a função profundidade ao longo do tempo. Então para cada camada do teu modelo, então um embasamento aqui desse poço, você consegue ver ao longo do tempo qual que é a profundidade que ele estava e quando que ele alcançou determinadas temperaturas. Para cada camada dessa você tem essa inter-relação aqui. Então aqui na figura da direita você pode estar falando de maturidade da rocha geradora, então você sabe que determinada rocha geradora entrou na janela de geração nesse período aqui. Esse é basicamente o resultado que você extrai de uma modelagem 1D. A modelagem 2D, então você já está falando de uma seção sísmica aqui, pode ter poços já perfurados e poços novos. Você tem os horizontes sísmicos que são mapeados, com isso você constrói um modelo geológico. Isso aqui é uma área complexa, é a margem guttorial do Brasil, então tem alguns, tem um sistema de distensivo, compressivo, causado por um sistema gravitacional, então você tem que fazer essa reconstrução dessas falhas ao longo do tempo, para que o modelagem você precisa. você precisa do lado de calibração, porque o modelo térmico aqui, então é basicamente hit flow ao longo dessa seção em vários pontos, e finalmente os resultados aqui, a gente está vendo a saturação de hidrocarbonetos, como que evoluiu ao longo do tempo a chegada de hidrocarbonetos, nessa posição aqui, no caso desse trabalho, era o interesse da companhia perfurar alguma coisa aqui. Então cenários com falhas selantes, com falhas abertas, diferentes cenários você pode gerar aqui e avaliar qual foi o impacto de cada um deles. Finalmente aqui é a saturação de hidrocarboneto, ou seja, eu tenho petróleo, eu não tenho. Aqui um outro modelo 2D, que isso aqui é a Bacia do Pelotas, no Rio Grande do Sul, a área do Cone do Rio Grande, então isso aqui é um pacote de treinamento nosso, interno da BICIP, é um modelo bem simples, está assumindo que a gente pode ter determinados períodos aqui com rochas geradoras marinhas, então aqui é possível fazer uma modelagem bem simples aqui de campo de pressão ao longo dessa sessão de bonejas aqui, e se essas rochas geradoras realmente existirem, como que migram os hidrocarbonetos e para onde eles vão no tempo. Outro exemplo de 2D aqui. Modelagem 3D é basicamente o mesmo esquema, então a gente tem o arcabouço sismo estratigráfico, que são horizontes sísmicos e preenchimento de face de cada um desses horizontes aqui, com expectativa de face. A inter-relação desses horizontes aqui, que estão no meu modelo, com as idades estratigráficas, da parte de estratigráfico, a gente tem o modelo de face que entra no modelo, tem uma parte de restauração estrutural aqui, nesse caso, restauração do sal ao longo do tempo, e finalmente os resultados, aqui a gente está vendo duas rochas geradoras, essa aqui é maturação, tudo que está em verde tem potencial para estar gerando óleo no presente, tudo que está em vermelho tem potencial para estar gerando gás no presente, e algumas áreas em azul ali estariam maturas, mais ou menos alguns dos resultados que a modelagem 3D te dá. E como que é essa evolução da maturação em uma dessas rochas geradoras ao longo do tempo? Quando que o teu hidrocarboneto foi expulso? Quando a gente fala de modelagem 3D, na verdade é uma modelagem 4D, isso aqui a gente está vendo no presente, então só estou depositando minhas camadas na condição do presente, esse é o meu empilhamento de camadas no presente, a gente tem um grid tridimensional, então quando eu tenho três dimensões no presente e eu consigo modelar isso ao longo do tempo, que é o próximo slide aqui, então aqui nesse segundo vídeo eu estou vendo a última camada do meu modelo, que é a base do meu modelo, eu estou vendo ela ao longo do tempo, então aqui é quando ela foi depositada, e como que é a evolução do soterramento dela. Então eu estou vendo uma camada tridimensional no presente ao longo do tempo, então passa a ser uma modelagem 4D, basicamente. E a gente pode ver qualquer propriedade, por exemplo aqui na minha esquerda eu tenho a camada basal do modelo e na minha direita eu tenho uma camada um pouco mais rasa, como que é a evolução da porosidade ao longo do tempo. Então esse é um resultado que a modelagem me dá. Bom, se vocês lembram da curva do soterramento e redução da porosidade, isso aqui está sendo aplicado conforme você soterra a tua camada, você está reduzindo a tua porosidade. E finalmente lá no decocentro da bacia, no final da evolução da bacia, que é o presente, você vai ter uma camada lá com menos de 10% de porosidade, variando de acordo com o ferramento. Enquanto aqui em cima ela tem 40% a 50% de porosidade. Essa camada basal é um arenito, então ela consegue manter alguma porosidade. Isso aqui é um calcário com diagênio precoce, então a gente consegue modelar diagênio também. Então rapidamente ela perde porosidade, logo após a deposição. E finalmente é uma porosidade muito menor do que a camada de arenito na mesma posição. Aqui a gente vai ver maturação, se essas duas camadas fossem rocha geradora, como que é a evolução ao longo do tempo. Então quando se começa a ter esse verde que está dentro da janela de óleo, esse verde mais claro já é uma janela mais evoluída do óleo. Então se isso aqui fosse uma rocha geradora, nesse tempo ela já estaria gerando e provavelmente desperindo do carboneto. Quando começa a ficar vermelho, você já está na janela de geração de gás e esse laranjado que já é gás seco. Então no final da evolução dessa bacia, o embasamento dela, a primeira camada acima do embasamento, se fosse uma rocha geradora, no depoimento dela estaria matura para gás seco e para gás fúmido aqui, variando lateralmente para óleo. Enquanto essa camada intermediária aqui, que é o potencial gerador de gás, que é o gás no marido, ela está matura para... iniciando a maturação para óleo. Então provavelmente está começando a expulsar óleo aqui no presente. Então essa é a ideia do que a modelagem 3D ou 4D te dá de resultado. Voltando ao processo workflow do modelagem, então vou falar rapidinho do processo da calibração. A gente tem uma primeira rodada aqui que a gente vai calibrar o presente, ou seja, a temperatura no presente. Essa temperatura, normalmente, dada a calibração, vem dos poços por outro lado. Você perfura um poço a cada final de fase do poço, a cada revestimento. É feita uma tomada de temperatura e você usa essas temperaturas para determinar teu gradiente geotérmico, assim, para usar como dado de calibração. Essa calibração é feita em conjunto com a porosidade. Então como que evolui a porosidade? E é extremamente importante porque a porosidade determina o conteúdo de água. Quando a tua rocha está saturada com água. E a água tem um efeito térmico bastante importante. Então, quanto mais água ou menos água você tem no teu modelo, isso vai mudar a calibração térmica no presente. E a calibração de pressão conjunto vai determinar se você tem compartimentos com mais ou com menos água. Quando você tem sobrepressão, você acaba preservando um pouco a porosidade. E vice-versa. Então são processos acoplados e você faz uma primeira rodada de calibração, tentando calibrar isso aqui para depois passar para uma segunda fase que seria a calibração ao longo do tempo. Então, você vai checar com os seus dados de calibração que a gente está falando aqui nessa figura de milhares, que é vitrinita. Vitrinita é uma partícula dentro da rocha geradora provinda de matéria orgânica terrestre. que funciona como se fosse um marcador geotérmico. Quanto mais temperatura ela atinge, vai mudando a coloração da reflexão dela. Tem uma escala aqui que mede esse RO aqui. Então, quanto mais matura ou quanto mais temperatura ela foi submetida ao longo do tempo, geológico, maior vai ser esse síntese de reflexão aqui. E tem uma tabela que vai te classificar aquelas janelas de geração que a gente falou de óleo, gás, gás seco, etc. Então, com a posse desse dado aqui você consegue calibrar teu modelo ao longo do tempo. Então, você tem uma certa expectativa de que teu modelo está calibrado em termos de temperatura no presente e ao longo do tempo. A história térmica que você tem definido teu modelo. O processo de simulação quando a gente está falando de simuladores 3D são simulações às vezes bem longas aí de dias ou até semanas. Então, existem tipos de diferença de simulação. Quando a gente está na fase de calibração inicial a gente faz simulação só de temperatura que é bem mais rápida sem cálculo de pressão. Ela não vai te dar uma curácia muito grande da calibração de temperatura e de pressão mas ela serve para você checar a tua geometria e ter uma primeira visão do campo de temperatura do teu modelo. Depois que a tua geometria está o que é isso? Já definiu o aerossônio? Já definiu o ciclamento? E você já tem um início de calibração de temperatura você passa a fazer o cálculo com pressão acoplada. Com pressão e porosidade você está reajustando o teu conteúdo de água no teu modelo e calculando o campo de pressão que tem impacto na temperatura. Então, aqui é onde se faz a calibração principal do modelo. São simulações em modelos 3D e longos às vezes demoram duas, três, quatro horas para você fazer uma situação. Quando o teu modelo está calibrado e você já definiu dentro do modelo o que é rocha geradora e o que é reservatório você parte para a parte de simulações de migração com temperatura e pressão. Então, isso aqui já são simulações bem longas normalmente demoram horas ou até dias e os resultados você já vai ter maturação e expulsão dos hidrocarbionetos migração dos hidrocarbionetos os processamentos que a gente chama que é tal de IRT onde você vai ter fase e a conclusão do hidrocarbioneto. Voltando à parte de preenchimento do modelo então agora a gente vai perder um tempo maior aqui na caracterização de rocha geradora como eu já falei mais de 80% a 90% dos modelos de bacia eles são feitos para você avaliar o potencial de geração de expulsão e trapeamento do hidrocarbioneto então a base disso tudo é você definir qual o intervalo gerador que você tem no teu modelo e que tipo de matéria orgânica você tem e qual que é a cinética de transformação dessa matéria orgânica a gente vai cobrir alguns pontos aqui que são os tipos principais de matéria orgânica como que a gente caracteriza o potencial gerador dela com base no conteúdo orgânico e no índice de hidrogênio é essa rocha geradora que vai te dar os parâmetros de maturidade para calibração do teu modelo então a gente vai falar rapidamente do que são esses parâmetros de calibração e outras técnicas aqui de correlacionar o óleo e gás que você já encontrou na bacia com a tua rocha geradora e algumas técnicas de caracterização da rocha geradora vamos lá a sua diferença aqui da aquisição de dados para fazer toda essa caracterização pode ser desde o afloramento de uma rocha geradora conhecida aqui você pode extrair amostra testemunhos e extrair óleo dessas amostras aqui fazer caracterização química e geoquímica da rocha geradora do petróleo não só do querogênio que é a matéria orgânica antes da transformação quanto do óleo que já foi gerado que foi ter sido gerado ainda dentro do espaço poroso da tua rocha geradora e isso pode ser feito também com os dados de perfuração aqui a gente está vendo uma peneira de perfuração do navio então quando você está perfurando um poço de petróleo você está recolhendo todas as amostras é basicamente isso aqui triturado você pode fazer o mesmo tipo de análise da rocha geradora já em condição de superfície então quando a gente fala de caracterização de rocha geradora quando você começa a trabalhar com isso a primeira coisa que vai aparecer é esse diagrama de Van Krevelen e essa nomenclatura tipo 1 tipo 2 tipo 3 e às vezes até tipo 4 caracteriza a tua rocha geradora basicamente esse gráfico ele é construído baseado na razão oxigênio carbono versus a razão hidrogênio carbono e como que a gente consegue esses dados principalmente esses dados vêm da pirose depois lá no final a gente vai ver basicamente você vai plotar essas razões mas aqui onde os teus pontos caírem você vai ter uma ideia ok então essa minha rocha geradora provavelmente é tipo 1 ou tipo 2 e o que que são esses tipos de rocha geradora tem uma classificação que bem genérica aqui do IFP que tipo 1 é ambiente lacústico que eu estou usando em ambiente lacústico tipo 2 é marinho e tipo 3 é terrestre mas é um pouco mais complexo o pisco na verdade a gente está analisando o querógeno que é basicamente o mineral que foi a matéria orgânica ela é soterrada ela passa por um processo de agência e forma o querogênio que nada mais é que a matéria orgânica agregada e pré-maturada então depende o tipo de matéria orgânica que você depositou e como ela foi evoluída ao longo da diagência vai te dar o tipo de rocha geradora que você tem basicamente você tem classificações diferentes por exemplo a BP classifica em organofás ela não classifica em tipo de rocha geradora é uma análise mais do material do tipo de material que você tem dentro do terrogênio mas basicamente esse material ele reflete o ambiente deposicional e de preservação do material orgânico vamos tentar entender um pouquinho melhor a gente vai usar basicamente essa classificação tipo 1, 2, 3 mais comum começando com o tipo 1 lacustres então o que é que a gente tem o Burkana Lake no Rift Valley da África um ambiente que hoje em dia está se depositando que já produz petróleo em alguns lugares lá você tem a deposição principalmente de algas e bactérias aqui dentro desse ambiente esses lagos são ambientes inóspitos normalmente a gente tem um lago na Laguna Colorada na Bolívia e ele é avermelhado a gente vai falar um pouco dessa coloração vermelha que é dado por algas desse lado então esse é o tipo de organismos de micro-organismos que geram a matéria orgânica que vai gerar a sua rocha geradora lacustre elas tem um grande potencial depois a gente vai ver aqui falar sobre esse hidrogênio mas ele é bem alto então praticamente toda a tua matéria orgânica do teu hidrogênio se transforma em hidrocarboneto e principalmente em óleo e potencial de acumulação de matéria orgânica verso o sedimento é bastante alto então você pode ter níveis bem enriquecidos aqui chegando a 15% até 20% isso aqui é um perfil geoquímico da margem patorial do oposto da margem patorial isso aqui é a seção lift da bacia você tem aqui conteúdo orgânico chegando a 5% 6% mas isso aqui já foi transformado isso aqui já é um potencial remanescente mas são isso reflete uma rocha geradora depositada nesse tipo de ambiente no passado e aqui a primeira visão daquele gráfico do Van Clevel lá então a gente tem o índice de hidrogênio aqui que basicamente é o teu conteúdo de hidrogênio na rocha geradora então você tem pontos bem altos aqui então caracteriza que essa matéria orgânica que você coletou e analisou através da pirose provavelmente está relacionada ao tipo 1 que é a lacustre você por outro lado você tem uma aglomeração de pontos aqui na parte de baixo do gráfico então pode ser tipo 2 ou tipo 3 provavelmente não provavelmente isso aqui já foi transformado e exaurido então o que acontece você usa o teu hidrogênio e o oxigênio e o carbono para produzir do carboneto então quando a tua rocha geradora já está matura você tem uma depressão dos três elementos hidrogênio de oxigênio e de carbono mas você ainda consegue ter um remanescente para dizer que isso aqui provavelmente é um tipo 1 você também tem uma análise estratigráfica dizendo que isso aqui é um ambiente lacústrico tem fósseis lacústricos aqui umas fotos por tesia do meu colega Flávio Burda que deve estar assistindo a gente isso aqui são alguns lagos lá da África e tem de tudo lá tem desde desde porções ricas em matéria orgânica isso aqui é deposição em superfície ainda não foi saturada até a deposição de rochas carbonáticas e de travertinos esses aqui são químicos por precipitação química por fluido aquecido e esses aqui são biológicos é carbonato gerado biologicamente uma outra visão dos outros lagos aqui os sistemas deposicionais entrando então aqui você tem tudo junto aqui os flamingos e a cor vermelha a gente vai falar depois nos biomarcadores tem uma alga específica que dá essa coloração vermelha aqui que depois se transforma em hidrocarboneto e esse pigmento vermelho passa a ser um traçador dela ao longo do tempo que são os biomarcadores então esse é o ambiente tipo de deposição de rocha geradora lacustre e basicamente é um ambiente de rift a gente tem tudo junto tem a geradora tem o reservatório e tem o selo tudo depositado ao mesmo tempo muito calor disponível para maturar essa rocha geradora outro tipo bastante importante é o tipo tipo 2 ele é ele é depositado em ambiente marino e normalmente ele é associado a eventos anóxicos oceânicos esses eventos são eventos geológicos globais onde se reduz tem uma redução do oxigênio no oceano e isso permite acumulação e preservação da matéria orgânica o tipo de organismo que gera essa matéria orgânica se você está em um ambiente marinho são os organismos que vivem nesse ambiente marinho tanto em superfície quanto ao longo da coluna d'água que depois que morrem são depositados principalmente planto e álcool que geram esse tipo de matéria orgânica também o carbono orgânico total aqui pode ser altíssimo tem aqui na margem equatorial aqui na porção de seção condensada chega a ter 30% de carbono orgânico lógico nas condições de bacia mais proximais isso aqui reduz um pouco mas basicamente ele é bastante rico o índice de hidrogênio dele é intermediário pode gerar bastante hidrocarboneto e o conteúdo orgânico também é bastante alto aqui de novo margem equatorial a gente tem perfil geoquímico aqui com o coce aqui variando chegando 4% 5% alguns níveis bem enriquecidos aqui mostrando o potencial dessas rochas geradoras quando você vai para o o Van Kreveling para o diagrama que correlaciona hidrogênio e carbono você tem a acumulação dos pontos aqui na na área do tipo 2 isso aqui é uma rocha geradora marinha usando esse tipo de informação da da pirólise junto com a tua informação sismo estratigráfica e geológica da cinta e um pouquinho dos dos eventos anóxicos esse aqui é o poço um poço do IODP que foi aperturado na Guiana ou não no Alto de Berara então basicamente eles conseguem reconhecer todos os eventos anóxicos globais ao longo dessa sessão condensada aqui e aqui é simplesmente uma correlação desses eventos anóxicos com o que você consegue ver no poço então por idade da adaptação aqui do poço você consegue ver ah esse poço aqui tem esse e esse evento anóxico esse outro evento anóxico está presente em outro poço são esses intervalos onde você tem o enriquecimento de matéria orgânica na tua rocha geradora vamos para o tipo 3 que aqui no sueste asiático é o que mais ocorre isso aqui é matéria orgânica basicamente de origem terrestre então são plantas superiores matéria orgânica que é produzida em ambiente onshore ela é transportada como sedimento e depositada como sedimento então ela tem um baixo potencial de concentração de todo esse transporte aqui degradação e oxidação dela normalmente os níveis não são muito enriquecidos mas eles são espessos normalmente você tem POC abaixo de 5% 3% 2% mas é uma sessão bastante grande principalmente nesses deltas que a gente tem o exemplo do delta do Niche então isso aqui são todos todo o campo do petróleo e gás que tem lá ela tem um potencial gerador devido a espessura da sessão sedimentar levemente enriquecido em matéria orgânica o índice de hidrogênio dela é bem baixo não chega a mais do que 300mg de hidrocarboneto por grama de T6 isso significa que menos de 30% da tua rocha geradora transforma em hidrocarboneto que é a maioria do que é transformado em tendência a ser gás então quando você olha aqui no Van Krevel ele vai cair nesses campos entre tipo 3 ou tipo 4 na parte de baixo são muito ricos em oxigênio mas tem pouco hidrogênio para para gerar óleo por exemplo aqui um outro exemplo isso aqui é o Manhattan Delta aqui em Borneo na Indonésia tem uma série de campos de petróleo aqui associados e essa é uma rocha geradora clássica tanto que a chamada do Manhattan Delta gerou bastante petróleo aqui é de baixo potencial mas gera bastante falar um pouco da cinética de transformação então aqui a gente tem alguns gráficos que mostram a evolução da matéria orgânica então desde a deposição até as conforme se aumenta a profundidade se está aumentando o calor então você está primeiro fazendo a diagênese dela transformando matéria orgânica em querogênica que é isso aqui embaixo são cadeias de carbono complexas todas agregadas isso aqui é uma uma concepção do modelo químico e aqui do lado uma micro fotografia da matéria orgânica que é querogênica então se ela é de origem alcal de origem de bactéria ela é amorfa mas se ela é tipo 3 de origem terrestre você começa a reconhecer os grãos tem grãos de esporos tem grãos de vitrinitas tem grãos de resinita então você consegue reconhecer em microfotografia que tipo de matéria orgânica você tem um outro gráfico aqui quando você mede o teu que a gente chama de TOC ou pote carbono orgânico total você pega uma grama de rocha lá e você determina nessa uma grama de rocha eu tenho 3%, 5%, 10% de carbono orgânico que é o pote em preto o que é esse carbono orgânico esse carbono orgânico ele é dividido em 3 partes estou mostrando duas que na verdade são 3 uma parte é o querógeno é esse mineral que pode produzir petróleo uma segunda parte é o betume que é o que esse querógeno já gerou o carboneto que ainda está preso dentro da rocha geradora então é carbono isso aqui é carbono e tem uma parte que também às vezes é importante que é carbono inerte que não vai gerar nada então o processo da pirose basicamente é isolar esse carbono orgânico e fazer uma análise cinética ou termoquímica aqui para saber o que é querógeno então o que tem potencial para gerar ainda gerar hidrocarboneto e o que já foi gerado e para transformar esse querógeno que é essa massa e cadeias complexas de hidrocarboneto tem alguma coisa que a gente chama cinética com cada tipo de rocha geradora devido às cadeias orgânicas que estão presentes no querógeno quando você aplica calor no sentido do eixo X que é basicamente calor ela vai se transformar de uma maneira diferente porque você está quebrando as suas cadeias e gerando outros compostos então tem algumas maneiras de modelar isso normalmente antigamente quando a gente não tinha muita capacidade de processamento a gente modelava não composicional o bulk kinetics que é basicamente conforme eu vou aumentando o calor quanto que eu libero de óleo ao longo dessa transformação hoje em dia a gente já tem início muito mais avançado isso aqui é uma cinética do tipo 1 então é uma matéria orgânica lacustre de um determinado gerador que foi analisado por esse pessoal do IFP aqui como que isso transforma e cada componente então cada aumento de calor vai gerar esse tanto aqui de hidrocarboneto e o que que são esses hidrocarbonetos é gás são esses aqui mais do grupo de líquidos ou são esses aqui que são imóveis basicamente resíduos aqui eu tô mostrando duas cinéticas diferentes aqui uma do Green River e outra do Aptiano do Brasil lá do nosso colega Penteado esse aqui lá do Nordeste também é tipo um lacusta então você vê apesar de ser o mesmo tipo de rocha geradora elas vão responder diferente ao aumento do calor essa aqui vai gerar mais quando se chegar nessa energia de ativação de 54 enquanto essa aqui é um pouco mais tardia ela vai gerar mais ela precisa de mais calor pra chegar no pico de geração essa aqui é basicamente a cinética quando você define isso aqui o teu software consegue você diz pro teu software essa aqui minha geradora é tipo 1 ela tem 5% de carbono orgânico total você começa a aquecer e liberar esses produtos então esse aqui é o teu hidrocarboneto que tá sendo gerado aqui a gente passa pro tipo 2 marinho então você já tem as curvas já são totalmente diferentes e os produtos que elas geram tipo 2 aqui na esquerda você tá gerando pouco gás aqui que são os vermelhinhos você tem uma janela final de geração de gás aqui mas tem bastante hidrocarboneto potencial pra líquido no intermediário quando você passa pro tipo 3 aqui que é aquele terrestre você já tem um potencial bem maior de geração de gás e menor de geração de hidrocarbonetos líquidos esses são outros exemplos aqui do livro do Hansel e outras cinéticas que são desenvolvidas pra vários tipos de gerador tipo 2 aqui um carvão o ar se enxerga tipo 2 de margem uma série de cinéticas definidas então basicamente você tem que estudar isso aqui antes de sair modelando ou pelo menos ter uma referência pra usar uma cinética correta agora finalmente a gente vai voltar pro básico que é a pirólise foqueval que vai te dar os parâmetros de índice de ozênio e índice de oxigênio para caracterizar a rocha geradora basicamente o ensaio é o seguinte você pega aquela partícula do de rocha extrai a matéria orgânica coloca dentro do pirólisador essa máquina aqui isso aqui vai ter uma curva de ascensão da temperatura então você aquece por um determinado tempo a 300 graus isso aqui vai te dar esse pico chamado S1 esse pico S1 é basicamente a liberação do betume que estava na rocha o betume é o hidrocarboneto que já tinha sido geral esse aquecimento prévio aqui é para a liberação do betume passado algum tempo você aumenta a rampa de temperatura e vai aumentando vai aquecendo a tua rocha até chegar nesse outro pico isso aqui é basicamente quantidade do hidrocarboneto expelido a altura do pico no eixo X é basicamente temperatura então quando você tem esse segundo pico significa que você craqueou craquear significa quebrar as cadeias orgânicas e gerou hidrocarboneto isso aqui é hidrocarboneto gerado é o teu querógeno o querogênio sendo gerado então esse é um outro pico outro parâmetro que se mede aqui é a temperatura desse pico aqui que se chama Tmax também é um parâmetro da pirose e finalmente quando você continua aquecendo o que vai sobrar vai sobrar carbono e oxigênio na tua rocha gerador porque o hidrogênio já foi consumido aqui então vai ter um pico de geração de CO2 que é o S3 quando você interrelaciona esses três parâmetros aqui S1, S2, S3 com o teu conteúdo orgânico inicial você vai ter esses índices o índice de hidrogênio que relaciona o hidrocarboneto gerado com o teoseiro original você tem o índice de oxigênio que correlaciona o teu CO2 liberado com o teu CO2 original e basicamente com esses dois caras aqui você vai gerar o teu Van Kreven que é aquele diagrama que permite você classificar a tua rocha geradora tem um outro parâmetro aqui que serve como um parâmetro inicial de maturidade térmica que é o Tmax basicamente esses são os parâmetros que a pirose te dá voltando aqui então pro Van Kreven então lembrando ali o que a gente falou a gente tem a definição do índice de hidrogênio que vem do pico de S2 então eles são correlados correlacionados com o TOC que é o carbono original e a gente tem o S3 que te dá esse percentual de oxigênio da tua rocha geradora então daqui vem o Van Kreven então o Van Kreven é você pegar e correlacionar o teu índice de hidrogênio com o teu índice de oxigênio isso aqui é um gráfico mais complexo do que ele aparenta ser isso aqui ele relaciona a composição original então teu ambiente sedimentar depositou determinado tipo de rocha de matéria orgânica que é mais rica em oxigênio mais rica em hidrogênio e relaciona também a maturidade aqui na figura da direita isso aqui é um trabalho do Bedregal aqui nas bacias brasileiras pretácio superior se não me engano do Espírito Santo Recôncavo e Sergipe Alagoas então basicamente ele coletou um monte de amostras de rochas geradoras e definiu aqui um topo da janela de geração ou seja abaixo disso aqui você já gerou o decarboneto isso aqui pode ser determinado a partir do S1 do Betul que foi gerado você começa a ver teu potencial original com teu OC alto de 15% enquanto tua rocha geradora está imatura quando você atinge a maturidade você reduz teu carbono orgânico para 3, 4% por quê? porque o carbono foi consumido para gerar hidrocarboneto então abaixo da zona matura ele está depletado a mesma coisa com o potencial de hidrogênio dessa rocha conforme você está gerando você está usando o carbono e você está usando o hidrogênio para gerar hidrocarboneto então vai chegar aqui embaixo bem depletado então esse é o terceiro eixo aqui do Van Kreb que vai te correlacionar com maturidade então esses pontos aqui esse gráfico aqui você tem alguns que estão imaturos ou preservar alguma resquice de maturidade do rocha gerador o resto está dizendo ok eu tenho algum potencial gerador mas esse aqui está maturo então já não já não me serve mais para classificação e sim para estimação de maturidade então basicamente toda a classificação prévia de rocha geradora é feita com pirose roqueval e o conteúdo do carbono do carbono orgânico mais falando um pouco de indicadores de maturidade então um deles pode ser a pirose a pirose pode indicar o início da tua janela de geração então da pirose você pode extrair o índice de hidrogênio você pode ver a curva de decaimento do carbono orgânico você tem parâmetros que se pode calcular e você tem a reflectância da vitrinita a reflectância da vitrinita a gente já deu uma olhada lá atrás mas basicamente é um elemento dentro do querógeno associado com matéria orgânica de origem vegetal de plantas superiores então lógico se eu estou em um ambiente marinho lacustre eu tenho sistemas deposicionais que estão jogando grãos de vitrinita lá dentro da bacia eles são depositados junto com a matéria orgânica principal do lacustre ou do marinho eles vão servir como parâmetros de maturação térmica através daquele índice de maturação de reflectância da vitrinita então aqui só mostrando que ela é crescente ao longo da profundidade profundidade mais calor aumento da reflectância de vitrinita então esse é o parâmetro base de maturação de calibração de maturação dentro dos modelos de bacia tem outros modelos aqui que são por exemplo índice de coloração de esporos então é um outro tipo de querógeno a esporinita que você consegue analisar o índice de cor dele tem uma tabela e essa tabela é relacionada com maturidade e tem outro tipo de dado que também é bastante interessante porque às vezes a vitrinita não funciona bem principalmente em área de alta temperatura e com overpress ela fica abaixo do que realmente a temperatura máxima chegou vocês estão me ouvindo bem aí pessoal parada na internet estamos ouvindo bem sim Eduardo beleza então a gente tem esse outro índice aqui de maturidade que é índice de alteração da fluorescência de múltiplos macerais também é associado com matéria orgânica terrestre também é associado com fluorescência basicamente é próximo desses dois caras aqui então a gente tem métodos de análise colorimétrica dos querógenos para avaliar a maturação a gente tem biomarcadores que são que a gente vai falar daqui um pouco que são fósseis moleculares basicamente dentro desses biomarcadores a gente tem alguns para maturidade e tem alguns importantes para estágios tardios de maturidade que são os diamantoides basicamente a recristalização do carbono dentro da matéria orgânica seguindo a cristalização do diamante então são compostos que quando o óleo está pouco evoluído eles são bem escassos só que como eles são muito difíceis de serem quebrados você precisa de muito calor então conforme você vai maturando a sua rocha geradora você vai enriquecendo nesses diamantoides com isso é uma técnica que vem sendo usada em áreas muito maturas e um terceiro grupo de indicadores de maturidade pode ser a esotopia desculpa Eduardo acho que teve alguma interferência de áudio de alguém acho que você pode continuar agora continua me ouvindo sim vamos para frente que ainda tem bastante coisa tem uma parte de correlação entre o óleo e o gás desculpa entre a rocha geradora e o hidrocarboneto óleo ou gás então são você pode como eu já falei você pode analisar a sua rocha geradora a partir da pirose você pode pegar essa tua rocha geradora tanto de amostra de poço quanto de afloramento extrair o metume ou hidrocarboneto já gerado dela e fazer análises químicas e comparar com a análise química do teu óleo extraído do reservatório e tem hoje em dia tem a metodologia o próprio pirolizador quando você atinge o pico DS2 ou seja o hidrocarboneto que foi gerado durante a pirose você já pode coletar ele e jogar no looping de cromatografia e espectrometria de massa então você pode analisar o óleo que vai ser gerado da tua rocha geradora e comparar ele com o óleo que está no teu reservatório então alguma das técnicas aqui isso aqui é um circuito mais complexo mas basicamente você pode pegar o teu óleo total seja do teu reservatório seja dessas extrações possíveis da rocha geradora você pode fazer a análise isotópica dele que vai te dar alguns parâmetros tanto de origem quanto de maturação você pode fazer a cromatografia do óleo total aqui que basicamente isso aqui é um cromatograma isso aqui vai te mostrar mais ou menos os compostos isso aqui é número de carbono basicamente aumentando pra cá então você já vai ter uma ideia que tipo de compostos orgânicos você tem no teu óleo total já te dá uma ideia pra quem sabe interpretar o meu caso o cara que conhece ele já vê o cromatograma e já diz eu tenho esse pico aqui isso aqui é típico de rocha geradora lacustre ou ele pode dizer não essa parte inicial está depletada nos hidrocarbonetos mais leves então ou eu tive biodegradação ou eu tive evaporação fracionada de carbonetos então o geoquímico isso aqui já é uma ferramenta bastante eficiente pode evoluir isso aqui separar as frações de saturados aqui e com um processo um pouco mais complexo que é essa cromatografia gasosa com espectrometria de massa é difícil de fazer então basicamente você pega esses picos de carbono que a gente está entre C17 e C22 aqui a cromatografia ela é uma imagem 2D a espectrometria de massa vai te dar essa terceira de uma maneira mais simples de tentar explicar ela vai te dar uma terceira dimensão para esses seus picos aqui então quando você tem por exemplo 30 átomos de carbono você pode ter N compostos variando em hidrogênio nitrogênio enxofre você tem NKDs que pode ter 30 átomos de carbono e são compostos totalmente distintos então essa análise aqui e esses fragmentogramas de algumas posições de massa conhecida vão te trazer análise dos biomarcadores aqui tem gamacerano a série deles não entendo nada disso aqui mas cada um desses caras aqui são biomarcadores são traços fósseis que vão te dizer origem da tua rocha geradora vão te dizer idade e condições de maturidade então isso aqui pode ser feito tanto no teu óleo do reservatório quanto na extração de óleo da tua rocha geradora e mais do que isso deixa eu ver se eu posso um slide voltar aqui um pouquinho para os isótopos a gente falou dos isótopos na outra apresentação mas basicamente você tem alguns isótopos estáveis hidrogênio carbono hidrogênio oxigênio enxofre e eles estão sempre relacionados com compostos dentro do sistema petrolífero ou seja água gás carbônico e os hidrocarbonetos em geral então quando você faz análise isotópica do carbono ou do próprio hidrogênio ou do enxofre você consegue trazer informações de origem de maturidade também para a tua rocha geradora e vamos falar um pouco dos biomarcadores aqui que são aquelas moléculas fósseis que são geradas pelos organismos vivos durante a deposição durante a vida deles depois durante a deposição se transformam em petróleo então eles vão responder para a gente as questões básicas de onde veio a rocha geradora como viviam os organismos que geraram a tua matéria orgânica e também do que ele se alimentava então a gente tem basicamente três tipos gerais aqui de biomarcadores o primeiro grupo deles é relacionado a rocha fonte idade e ambiente a gente tem um grupo de biomarcadores que são relacionados com maturidade e tem biomarcadores relacionados a processos posteriores como biodegraduação ou alteração térmica isso aqui é química orgânica bem avançada como eu falei eu não entendo muito isso aqui mas vou lembrar desses nomes aqui dos opanoides aqui dos esteranos e voltando aqui a laguna colorada lá na Bolívia então essa coloração aqui é do beta-caroteno que dá esse vermelho aqui e ele vai se tornar um biomarcador de ambiente então o termo biomarcador ele está relacionado a uma molécula fóssil basicamente ela é ela traz o traço do que foi teu micro-organismo teu organismo quando ele viveu então uma bactéria gera um tipo de cadeia orgânica enquanto uma árvore gera outro tipo de cadeia orgânica quando isso sofre diagênese é soterrado e depois sofre sofre transformação e craqueamento e é quebrado quando você quebra isso você passa a ter novamente as cadeias orgânicas menores que são as cadeias muito parecidas com os organismos que geraram elas então a ideia do biomarcador é isso você compara uma cadeia orgânica ou um composto orgânico do teu petróleo e compara ele com um ambiente similar moderno para tentar trazer ideia de origem de maturidade de processos posteriores basicamente isso aqui está a análise dos biomarcadores vem lá da análise da biologia básica então eu quando estudei acho que estudei sei lá cinco reinos mas a gente tem essa denominação um pouco mais moderna aqui entre dominos e reinos eu tenho alguns elementos aqui alguns seres vivos que não se encaixam em um nem outro praticamente basicamente a gente tem essa grande divisão entre eucariontes e procariontes e esses caras aqui que vivem basicamente nos ambientes lacustres então esse domínio arqueia aqui que está dentro dos procariontes são bactérias e algas estão dentro dessa arqueia aqui então a gente tem algas lá que elas vivem e se desenvolvem só se desenvolvem em ambientes extremos por exemplo ambientes alófitos lagos hipersalinos que é o caso daquela bactéria que eu mostrei para vocês gera o beta-caroteno o beta-caroteno é uma defesa dela para quebrar um pouco a entrada de luz na água para ela poder viver não de luz de radiação ultravioleta o beta-caroteno bloqueia isso dentro do água e permite que essa bactéria vive e esse beta-caroteno depois quando é soterrado e matéria orgânica vira petróleo ele está lá presente no teu óleo e ele acaba sendo um biomarcador que essa bactéria viveu nesse ambiente hipersalino então essa que é a ideia da coisa a gente tem bactérias ou algas desse domínio arqueia aqui que são termoacidócolos elas vivem em ambientes quentes e ácidos também às vezes ocorrem em lagos lagos rift por exemplo tem bactérias metanogênicas então cada um desses organismos aqui vai gerar um tipo diferente biomarcador voltando aqui a biologia básica então os eucariontes aqui eles têm núcleo celular e os procariontes não então os eucariontes eles sintetizam esteróis se a gente voltar nesse slide aqui a gente tem esteranos aqui então quando a gente encontra esteranos a gente está falando desses caras enquanto procariontes sintetizam opanoides então a partir do momento que se encontra opanos e esteranos nos teus olhos você começa a relacionar com tipos de organismos precursores que sintetizaram essas cadeias de carbono enquanto eles estavam vivos e os tipos de ambiente ou idade que eles viviam então isso que é a base do estudo dos biomarcadores é um mundo totalmente à parte muita muita química tem dois livros na verdade é um livro dois volumes tem quase quatro mil páginas quem quiser se interar do assunto mas é muito interessante a aplicação dele na geologia do petróleo falando dos carotenoides beta caroteno dessa coloração vermelha que deixa o lago vermelho deixa os flamingos vermelhos tem isso aqui eles não são vermelhos eles são brancos quando você vai num restaurante vai comer sushi muitas vezes você está comendo fruta salmonada que é uma fruta de carne branca que é alimentada com beta caroteno e fica vermelho igual ao salmão então esses caras são os carotenoides o nome vem da cenoura pela coloração laranjada ele é produzido principalmente por essa alga que 95% da produção é dessa dunalide ela salina que é uma alga alófila ou seja ela vive em ambiente de alta salinidade então quando você encontra um carotenoide uma cadeia de carotenoide principalmente o beta caroteno dentro do teu petróleo você sabe que ele foi gerado num ambiente parecido com esse tinha flamingo lá tinha um lago salino então você começa a classificar tua rocha geradora baseada num biomarcador você começa a dar uma ênfase de fonte e de ambiente junto com todos os processos que a gente viu antes lá desde a pirose da tua própria geologia básica você consegue com um relativo nível de certeza saber que você está tratando uma matéria orgânica que foi depositada dentro de um lago que é tipo 1 que tem um alto índice de hidrogênio que vai gerar muito petróleo com essa ideia de interrelacionar tudo tem um outro grupo de biomarcadores relacionados com idade e o mais fácil da gente entender deles é o oleanano o oleanano é um composto químico que ele é gerado em angiosperma ou seja vegetais superiores a planta gera ele sintetiza gera ele e fica acumulado lá quando essa planta morre vira sedimenta depositada passa por diagênese se transforma em petróleo depois você encontra no teu óleo o oleanano e você sabe isso aqui foi sintetizado na natureza por plantas superiores por angiospermas e quando que essas angiospermas existiram no tempo geológico então elas começaram a aparecer aqui muito devagar no jurássico ao cretáceo e elas tiveram um aqui basicamente no cretáceo superior e paternário então quando você encontra um óleo com um oleanano você basicamente restringe a idade da tua geradora a essa janela do tempo quando você começa a juntar todo esse tipo de informações aqui biomancadores de idade de ambiente de subambientes e de maturação você começa você pode ter esse tipo de classificação que a gente chama de famílias de óleos aqui uma classificação dos óleos da margem atlântica que foi publicado lá em 2000 provavelmente já está muito mais atualizado mas esses autores aqui e a Petrobras basicamente fez o mesmo em paralelo aqui mas basicamente você usa os hidrocarbonetos extraídos das rochas a amostra de calha sai do alcor testemunho a amostra de afloramento você faz o mesmo com os teus óleos você correlaciona tudo isso faz os biomarcadores e você começa a determinar famílias de óleos então isso aqui basicamente em cima é um índice de correlação entre os parâmetros os parâmetros normalmente são os biomarcadores aqui então você consegue ok eu tenho uma família de óleos aqui que são lacustres tem todos os biomarcadores que me permitem afirmar isso e subfamílias aqui subambientes dentro do lacustre você tem pode caracterizar ambiente marinho aqui pode caracterizar ambiente transicional misto hiper salino basicamente é colocar todas as informações disponíveis que você fez para a análise da tua rocha geradora para você determinar o teu ambiente e para efeitos de modelagem a gente usa isso para saber o teor original o final esperado o potencial de geração dela e a cinética que a gente vai usar durante o processo de modelagem por isso que a gente faz essa análise da rocha geradora e só finalizando então em termos de classificação geral eu pessoalmente utilizo sempre essa classificação tipo 1, 2 e 3 baseado em ambientes baseado em organismos que produziram essas rochas geradoras e o quanto dessas rochas geradoras podem gerar hidrocarboneto então tipo 1 lacustre ele é produzido por algas e bactérias ele tem um alto índice hidrogênico em 900 de IH isso significa que 90% dele pode ser convertido em hidrocarboneto isso significa que se você tem uma grama de carbono orgânico 0.9 gramas vão se converter em petróleo só consegue fazer até um balanço de massa de cabeça como ele é rico em hidrogênio ele é oil crono então ele vai gerar muito líquido tipo 2 marinho ele também é bem importante porque ele tem um índice de hidrogênio intermediário mas devido a característica do ambiente interposicional ele pode ser muito extenso razoavelmente espesso e bastante enriquecido mesmo que ele tenha um potencial um pouquinho menor ele gera grandes acumulações e tem um grande potencial também é mais diríamos mais óleo pronto o tipo 3 terrestre ele é basicamente proveniente de plantas superiores de origem terrestre transportado através de processos sedimentares não é depositado nos carros que ele tem transporte em degradação e como o índice de hidrogênio dele no máximo é 300 no máximo cada grama de hidrocarboneto gera 30% de hidrocarbono esse hidrocarbono se a gente lembra da cinética ele normalmente é mais que a esponha basicamente em termos alimentares isso aqui gera muita energia intermediário e isso aqui gera pouca energia é a mesma relação da quantidade de energia que você tem estocado aqui na gordura da topecanha quanto tem no vegetal pode usar esse índice vegano aqui para classificar essas rochas geradoras basicamente balanço do que está acumulado em carbono e hidrogênio dentro da cadeia orgânica agora voltando para a modelagem então a gente tinha falado da geometria do preenchimento da calibração em condições do contorno e a gente falou dentro do preenchimento bastante de rocha geradora como que a gente caracteriza como que a gente coloca isso dentro do modelo depois disso então que tipo de resultados que a gente tem da modelagem são dezenas que a gente chama de outputs aqui e a gente costuma agrupar eles por grandes grupos de compactação a gente tem porosidade tem densidade tem espessura sólida que é espessura sem a porosidade dentro do grupo de permeabilidade porosidade a gente tem parâmetros importantíssimos aqui que são a pressão de poros e a pressão acima da pressão de poros isso aqui é imprescindível em perfuração a gente tem o estresse geostático e gradiente de fratura que também são utilizados em perfuração tem todo o grupo de maturidade e temperatura que são basicamente a maturação da tua rocha geradora temperatura que ela chegou que o teu reservatório chegou a continuidade termal dos sedimentos a taxa de transformação das tuas rochas geradoras e com isso aqui a gente já pode calcular qual que é a massa do hidrocarboneto gerado desde que você tenha comprado isso no modelo adequadamente e processos processos diagenéticos a nível de reservatório que estão relacionados com transformação química de benerais então isso aqui oblitera a porosidade diminui a permeabilidade você consegue modular com isso finalmente os parâmetros de hidrocarbonetos mesmo de expulsão migração e os parâmetros PVT a massa do que foi gerado o quanto expulsou o quanto você tem de saturação a nível do teu reservatório parâmetros de pressão capilar dentro do teu reservatório e as propriedades de fluido através da composição que você gerou que faz que o carboneto se expere em subsuperfície e os parâmetros dela então esses são os parâmetros que a modelagem te dá falar um pouquinho então da análise dos resultados isso aqui é um trabalho de um aluno que eu orientei aqui na universidade local aqui ele usou o pacote de dados do TMIES 2D lá para fazer uma análise na bacia do Pelotas então é uma análise relativamente simples mas era um estudo de overpressure e fez o preenchimento sedimentar do modelo assumiu as condições do contorno de fluxo térmico de superfície e gerou modelos de overpressure aqui então ele testou alguns cenários mas basicamente o que ele extraiu aqui é a pressão hidrostática então isso aqui é o equivalente a pressão água a overpressure dentro do modelo então quanto a tua pressão de poros está acima da hidrostática isso aqui seria o teu estreia geostático ou quanto o máximo de pressão que isso pode atingir antes de ter fraturamento da tua rocha então aqui um pouquinho mais detalhado já pensando em janela operacional de perfuração se eu não me engano é a posição desse poço 2 aqui ele rodou a modelagem ele viu que tem hidrocarboneto aqui nesse reservatório então se fosse perfurar aqui qual que seria o peso de lama adequado para perfurar esse poço dentro da janela operacional basicamente a gente tem que perfurar acima da pressão do poros se você perfurar abaixo da pressão do poros o teu poço vai fluir água ou hidrocarboneto para dentro do teu poço vai fugir e se você perfurar acima do gradiente de fratura ou próximo do estresse geostático você vai fraturar tua formação e perder teu fluido então a janela operacional de perfuração ela tem que o teu peso de lama tem que passar entre esses dois caras então com essa análise bem simples aqui que ele fez com essa modelagem bem simples ele consegue ver que aqui mais ou menos a 4.800 metros ou 5.000 metros de profundidade é o ponto crítico é onde você tem que aumentar mais o teu peso de lama para suportar a power pressure e você fica muito próximo do teu limite de fraturamento então essa aqui é uma posição crítica em perfuração depois que você passou isso aqui com cuidado as curvas vão se afastar e você tem uma margem maior de manobra do peso de lama é uma ideia bem simples uma aplicação direta com perfuração suporta a engenharia e pode ser feito rapidamente com modelagem aqui só um pouquinho dos modelos dele ele fez dois cenários testando a variação de pressão ao longo do tempo então aqui na esquerda a gente tem o cenário sem geração do hidrocarboneto desde o início da deposição da bacia que a gente está assumindo na escala geológica conforme você vai depositando o procedimento esse aqui é um procedimento fino basicamente foi ele você vai retendo água e vai jogando mais sedimentos em cima então a pressão começa a se acumular você não consegue expulsar fluido e você tem o que a gente chama de overpressure e o aumento dessa overpressure ao longo do tempo essa porção central aqui é coincidente com o ponto do Rio Grande então bastante sedimentação em pouco tempo e geração de bastante overpressure na parte central da bacia quando você bota para modelar junto com a geração do hidrocarboneto então você tem mais fluido entrando no sistema você tem expansão de gás durante a migração então o teu campo de pressão final vai ser maior com geração do hidrocarboneto do que sem geração do hidrocarboneto isso aqui foi basicamente o que o estudante analisou aqui aqui na esquerda é a geração do hidrocarboneto ao longo do tempo geológico também então para onde gerou para onde foi e para onde migrou e aqui na direita a gente está vendo na mesma seção evolução aqui em cima da temperatura ao longo do tempo a maturação da tua rocha geradora então tudo que é verde se for rocha geradora está gerando óleo e embaixo a saturação do hidrocarboneto que é basicamente isso você consegue ver os teus geradores aqui em determinada idade elas começam a gerar esse espelho hidrocarboneto esse carboneto começa a migrar lateralmente verticalmente e se acumula lá na porção de plataforma lá em cima um exercício bastante simples que traz um monte de informação que diferença entre carregamento secundário e primário e secundário então na na esquerda a gente tem o gás gerado somente carregamento primário então daquela cinética lá querogênio transformando para gás e aqui são os subprodutos da transformação do querogênio transformando para gás também então você tem dois tipos de gás na bacia dentro da evolução da bacia de origem diferente agora a gente vai para a parte final da apresentação acho que mais uns 10 minutos eu consigo terminar aqui a gente vai falar de algumas técnicas um pouco mais novas aqui que ajudam a gente no processo de modelagem então dentro da parte de proenchimento do modelo do modelo de bacias a gente hoje em dia tem disponível modelagem estratigráfica e dentro da minha empresa o IFP que é o Instituto de Petróleo junto com a BICIP desenvolveu essa ferramenta que se chama Dionísio School que foi inicialmente uma tese de doutorado depois ele entrou com o que se chama de é tipo um consórcio de empresas colocando dinheiro no centro de pesquisa para desenvolver uma ferramenta e cada um desses GIP que são Jointing Industrial Project focaram em alguma algum tópico especial primeiro começando com deposição fluvial de clássicos depois carbonatos subtítulos depois ambientes complexos até o Dionísio de hoje em dia que é bastante completo basicamente uma ideia do que o software faz então ele modela dentro da tua bacia que tipo de sedimento você vai esperar e onde ele vai estar depositado então ele tem uma parte bastante boa para deposição de carbonatos e uma para clássicos aqui na direita a gente encontra o modelo de deposição de clássicos com deposição de turbiditos canalizados a deposição de floreza e tudo isso aqui é modelado não tem nada de troco aqui a gente está lidando com transporte suprimento e acomodação basicamente variação no nível do mar e aporte de sedimentos tanto o modelo de subsidência e construindo esses modelos estratigráficos de face então isso aqui vai direto para dentro de um outro modelo aqui de mix do carbonato e clássico então a gente tem duas fontes de clássicos entrando aqui e os carbonatos sendo gerados nessa posição intermediária de lâmina d'água aqui a curva de variação do abatimento ao longo do tempo então enquanto você está em água rasa você tem formação do carbonato aqui entrou em água profunda e começa a depositar só a síntese clássica aqui sobre os carbonatos então resumindo essa modelagem estratigráfica aqui ela é muito importante porque antes a gente fazia mapa de face na mão pegando o poço no intervalo estratigráfico de cada poço desenhando conceito geológico hoje em dia a gente tem à disposição essa ferramenta que praticamente entrega esse modelo aqui sedimentar pronto você só faz uma translação dessas faces sedimentares aqui para as suas faces do mineralagem de bacias essa é a primeira das grandes ferramentas aqui relativamente novas para mineralagem de bacias segundo é a possibilidade de modelar contaminantes basicamente se a gente voltar lá na figura do magu tem uma rocha geradora a gente define ela dentro do modelo de bacias com uma cinética de transformação então essa rocha geradora vai gerar petróleo como que a gente pode aplicar isso para contaminantes a gente pode supor que a gente tem um gerador aqui para CO2 por exemplo que tem uma cinética de transformação essa aqui é a cinética de transformação do carboneto você tem uma cinética de transformação de carbonato em CO2 basicamente é essa a ideia uma série de reações possíveis já descritas você elege uma delas coloca como cinética dentro do simulador de bacias ela tem uma relação entre temperatura e taxa de transformação e você tem que definir no teu modelo onde está o teu gerador ele pode estar dentro da bacia ou pode estar no embasamento e um conteúdo inicial então você tem todo o cálculo de temperatura tem a cinética e vai ter a geração do CO2 como contaminante essa técnica pode ser aplicada para outros contaminantes por exemplo mercúrio mercúrio ele é acumulado dentro da rocha geradora por processos sedimentares e químicos então ele se acumula como mineral lá dentro quando se gera do carbono ele é remobilizado porque ele se associa com o carbono e ele é remobilizado a temperaturas relativamente altas então normalmente a zona de produção de remobilização nesse mercúrio é de alta temperatura e ele está normalmente associado aqui com níveis de carvão profundo então a mesma coisa você pode definir o teu nível de carvão de rocha geradora com um percentual inicial desse mercúrio e as condições de temperatura de pressão de solubilidade para que ele se mobilize se torne volátil dentro da rocha geradora e migue através do modelo e se acumule como um hidrocarbão por isso é aplicado para o mercúrio é aplicado para o nitrogênio o nitrogênio também está associado a níveis profundos de carvão ele não é um não é um componente previamente acumulado como o mercúrio na forma de mineral mas ele já está dentro presente dentro das cadeias orgânicas dentro do carvão e ele é liberado numa cinética numa transformação tardia então também ele pode ser modelado utilizando esse conceito rocha geradora potencial inicial reactante inicial cinética e migração dentro do modelo o H2S que também é um outro contaminante importante bastante perigoso então ele tem diversos processos que podem gerar H2S os dois principais os maiores aqui é a redução termoquímica de sulfatos e a redução bioquímica mas ele também está dentro da rocha geradora rochas geradoras enriquecidas em chovo lá dentro está sendo transformado gerando H2S e hoje os simuladores e bacias são bastante eficientes em simular esses três processos para finalizar aqui a parte de novas ferramentas então é a modelagem de bacias e ambientes complexos a gente tem uma restrição aqui em modelagem modelagem clássica é o multi-z ou seja horizontes que estão desconectados então você tem profundidades diferentes no mesmo horizonte então a maioria dos softwares não trabalha isso nem o software de interpretação hoje em dia eles começam a trabalhar com isso mas o software do modelagem tem dificuldade em atas disso software normal do modelagem de bacia ele tem que ter uma continuidade lateral de cada camada e um empilhamento vertical em idade senão ele não consegue trabalhar e ele tem que ter um mesmo mesmo balder um mesmo limite lateral dos dois lados então para você modelar algo como isso aqui uma bacia que evoluiu tecnicamente que você tem duplex compressionais e desconexão de camadas multi-z e limites laterais diferentes você não consegue modelar isso com software de modelagem bacia convencional então o IFP junto com a BaySip desenvolveram esse software chamado Pronoslow ele trata o teu grid inicial o mesh que a gente chama como não estruturado e consegue jogar isso dentro do calculador e consegue resolver problemas bastante complexos da indústria esse aqui é um trabalho da minha amiga Juliana ela está terminando o doutorado dela na Foz do Amazonas ela publicou esse artigo dos pesquisadores da Universidade de Paris com o pessoal do IFP basicamente isso aqui é a Foz do Amazonas isso aqui é o Cone do Amazonas é uma seção sedimentar bastante espessa depositada pelo Rio Amazonas num período de tempo relativamente rápido então essa sobrecarga aqui gera esse sistema que a gente chama de Gravity Drive então você tem um sistema extensional de falhas de crescimento aqui na parte de chegada desse segmento normalmente você tem uma superfície que a gente chama de Detection ou de Escolamento onde todas essas falhas lísticas são ancoradas e lá fora como você tem a translação desse movimento aqui lá fora se desenvolve um sistema compressional com geração até de duplex essa aqui essa aqui é a sísmica do presente esse aqui é o modelo geológico deles e o modelo crustal para servir como balder condições da parte térmica do modelo então uma das ideias do trabalho dela é checar o estágio de maturação do possível gerador aqui quando você tem uma rocha geradora no nível do Detachment aqui ou pré-Detachment e você começa a gerar hidrocarbonetos você tem um aumento da pressão de poros interna e esse nível estratigrafo se torna suscetível a ser um nível de descolamento então quando ela está matura você tem sobrecarga tem ela planar afundando para o centro da bacia normalmente você tem descolamento ao longo de uma camada de gelador isso ocorre no mundo inteiro você juntou esses três componentes vai ter Detachment vai ter Gravity Driving Systems lógico que tem muita coisa embaixo a nível crustal que serve como trigger mas se você não tiver esses elementos juntos não vai acontecer então para poder provar que você tinha um nível de rocha geradora maturo que gerou esse Detachment aqui você tem que fazer modelagem bacia é um ambiente complexo então primeiro eles fizeram essa restauração estrutural aqui a gente vê desde antes da deposição do cone você tinha as camadas sem muita bagunça você tinha início de algumas falhas lísticas aqui conforme a deposição vai aumentando aqui essas falhas começam a se movimentar começam a encher esses buracos são falhas de crescimento até que em um determinado ponto você rompe isso aqui o excesso de sobrecarga passa a ter translação aqui na base e Detachment e quando você tem o Detachment esse material que está aqui pressiona o material que está lá fora e você começa a gerar o sistema compressional lá em gestar então esse é o modelo estrutural de restauração e é virtualmente impossível de modelar isso aqui dentro do software clássico de modelagem bacia quando você parte para esse software que permite trabalhar com o modelo esse mesh não estruturado você consegue fazer a modelagem ao longo do tempo novamente tem desde 8 milhões de anos isso aqui é overpressure e temperatura aqui de 8 milhões até 2 milhões aqui do outro lado na esquerda de 1.6 até 0 você consegue modelar a evolução das sobrepressões que é basicamente pressão acima da pressão do pós então quando começa a entrar um sedimento aqui maior quantidade essas falhas lísticas começam a virar falhas de crescimento aqui você tem excesso de sedimentação você tem restrição de permeabilidade e início de geração de overpressure e quando você tem a maturação aqui a gente também tem junto a geração de hidrocarbonetes então quando você começa a gerar hidrocarbonetes aqui isso aqui começa a deslizar e gerar o sistema compressional lá fora essa que é a ideia do modelo dela então isso aqui finalizando aqui no presente então muita overpressure aqui nessa sessão geração de hidrocarbonetes aqui na base e descolamento ao longo do detátil aqui é basicamente um sistema bem parecido aqui no Pará Maranhão de novo você tem só que aqui é uma plataforma carbonática que desenvolveu no terciário colocou muito peso em cima desse sistema e você tem complexidades custais aqui zonas de transferência que também são o trigger basicamente sistema distencional translacional e compressional lá fora também virtualmente impossível você fez tentativas de modelar isso com um software simples mas tem que simplificar muito a tua geometria quando você passa isso aqui para um simulador de no cronos você consegue ter esse nível de detalhamento aqui de evolução das falhas de empurrão aqui das falhas reversas e como teu hidrocarboneto migra e preenche teus reservatórios ao longo do tempo considerando essas falhas diversos cenários falhas abertas falhas fechadas rapidamente modelos ao longo do mundo aqui isso aqui é nem ideia não seja modelos bem complexos aqui então calibração térmica muito próxima do observado com o simulado a ferramenta é bem poderosa em termos de calibração em termos de impedição também modelos complexos aqui na Bolívia com calibração dos dados aqui bastante bastante próximo tanto de temperatura como de nitro é um sistema bem complexo com vários proteques de erosão o mesmo modelo lá da Bolívia então você vê a complexidade isso aqui é a refletância de nitro então você fura um poço em uma determinada posição você pega a tua rocha geradora está matura logo abaixo está em matura depois você entra na posição de maturidade do mundo esse tipo de ferramenta permite você ter esse tipo de cenário aqui uma modelagem bastante e a parte de migração dentro do carboneto também foram testados modelos de falhas abertas fechadas com a complexidade de geometria que você pode ter aqui você consegue modelar e testar diversos cenários basicamente é isso tem as bibliografias aqui basicamente tudo que eu mostrei se quiser se eu vou falar depois e muito obrigado pela oportunidade desculpe que acho que passou bastante tempo mas era isso que eu tinha para apresentar hoje a gente que agradece Eduardo muito obrigado foi uma excelente palestra bem didático acho que mesmo que não é tão assim da área da geologia se tiver alguém aqui deve ter entendido acho que tudo porque foi bem explicativo você usou bastante analogias né eu achei muito bom parabéns para continuar aqui a gente teve algumas perguntas que eu vou ler aqui para você nós tivemos a pergunta do Jesus Poras como a modelagem mudou com os plays não convencionais onde as faixas geradoras também são reservatório e selo a pergunta foi em espanhol eu não sei se você fala espanhol se quiser responder fica à vontade repete a pergunta para mim repita como a modelagem mudou com os plays não convencionais e onde as faixas geradoras também são reservatório e selo então Jesus a modelagem bacia está sendo extremamente usada e não convencionais que basicamente como você falou o reservatório é a rocha própria rocha geradora então o que se faz é modelar o estágio térmico de maturação para definir os níveis baseado em reflectância do P30 provavelmente então você consegue definir dentro da tua rocha geradora a variação de maturação então você vai definir os sweet spots para o teu fraturamento também você vai trazer toda a parte de campo de pressão pressão de poros limite de fraturas e outros parâmetros mais da engenharia mas basicamente a definição dos sweet spots é feito com modelagem bacia não sei se você é da Argentina ou não mas a BSTIP não a gente que dá mas a BSTIP lá da França fez um trabalho bem extensivo nas bacias que vocês têm de não convencionais na região central da Argentina certo eu vou ler a próxima pergunta pelo Gabriel Marins Olá parabéns pela excelente palestra quais os conselhos que você poderia dar para os novos geólogos que querem trabalhar com a exploração de novas bacias place e etc o primeiro conselho é olhar como é que vai ficar o preço do dólar depois dessa crise do convite e ver se vale a pena continuar nessa carreira mas como como vocês viram durante a palestra a parte de modelagem bacia são diversos diversas áreas diferentes interligadas então é basicamente impossível você ser especialista em mais do que uma ou duas coisas disso tudo que a gente falou e a gente falou desde biologia até até métodos potenciais aqui tem geofísica tem geoquímica tem geologia todos os ramos da geologia então basicamente é tentar primeiro estudar geologia do petróleo e ver a área que você tem mais afinidade e começar a estudar ela de repente terminou a graduação vai trabalhar vai fazer um mestrado junto eu trabalho nessa área mais específica e depois se você quiser partir para a parte de análise de bacia você tem que começar a estudar outras coisas não tomar fundo mas progredir ser especialista em uma ou duas coisas e saber o basicão do resto porque os livros estão na biblioteca a informação está na internet então você não tem que tentar saber tudo não acho que esse é o objetivo tem bastante gente te parabenizando pela palestra e o Jefferson ele fez a seguinte pergunta se você tem alguma dica de software free para modelagem bom free free que você encontre na internet não eu acho que não vai ter o que acontece por exemplo para quem está na universidade normalmente se você entra em contato com a BACIP ou com a Chumberg e você tem um projeto de pesquisa alguma coisa do tipo provavelmente vão disponibilizar alguma licença para teste avaliação pode ser de curto período ou de longo período esse trabalho que eu mostrei aqui da BACIP de Pelotas foi um conjunto de licenças que a BACIP da ASA forneceu para a universidade então é possível você conseguir de graça não que ela exista de graça free para você baixar e começar a trabalhar mas você tem essa possibilidade de ter acordo com essas grandes companhias basicamente é a Chumberg para Petromod é BACIP para todos esses softwares que eu citei aqui e tem a ZetaWare que tem um software próprio e tem a Plate River também que não faz nada novo mas tinha um software razoavelmente bom acho que já respondi também a pergunta do Iô Pérez bom uma pergunta do Iô Pérez quais os principais softwares do mercado em modelagem de bacia basicamente respondimos é Petromod em termos de nome comercial da Chumberg é Petromod o nome da linha da BACIP de modelagem de bacias ali se chama TEMIS de modelagem estratigráfica Dionísios e de modelagem de bacias e restauração estrutural e modelagem de bacias em ambiente complexo é o Dionísio você pode procurar também pela ZetaWare porque eu esqueci o nome do software se alguém lembrar bota no chat da empresa ZetaWare e Plate River que comercializava o BaseMod mas já está fora de mim de repente é uma opção até de você conseguir ter contato com eles conseguir uma licença acredito então que as perguntas eram essas gostaria mais uma vez de te parabenizar pela palestra foi excelente as pessoas estão te elogiando bastante aqui no chat acho que você consegue dar uma olhadinha e em nome de todo o chapter novamente tem da BC né e as portas estão abertas para uma nova oportunidade da gente sei lá oferecer um mini curso quem sabe uma próxima palestra e eu acho que é isso muito obrigado Eduardo pela sua disponibilidade por estar aqui com a gente eu que agradeço obrigado um bom dia para todo mundo e até logo até tchau tchau